Eu sou o Marcos Calil e este é o momentoastronômico.com.br Seu guia de observação do céu noturno e por que não dizer seu guia de observação do céu diurno Eu falo isso porque no dia 1º de setembro de 2016 nós teremos um eclipse solar anular Isso mesmo, eclipse solar anular da qual você poderá então contemplar isso com ressalva Por que? Porque infelizmente aqui no Brasil não vai ser visto a olho nu A gente não vai conseguir ver esse eclipse porque veja aqui que o melhor local de observação Aliás o único, vamos dizer assim, local de observação está aqui nesta região aqui Compreendido nesta área aqui Quem estiver nesta área aqui pegou quase João Pessoa, mas não vai dar para ver em João Pessoa Mas sim pegou o pessoal que estiver em Fernando de Noronha Aí sim Fernando de Noronha vai conseguir ver o eclipse Porém, vai ver o Sol nascendo eclipsado Só uma partezinha do Sol nascendo eclipsado Exatamente como está aqui nesta ilustração Eu coloquei a latitude e longitude de Fernando de Noronha O horário aqui eu coloquei por volta das 6 horas e 16 minutos para o fuso horário de Fernando de Noronha Quando o Sol nascer, ele vai nascer então eclipsado Aqui é o horizonte leste Veja que está muito próximo do horizonte Então quem estiver em Fernando de Noronha, tiver um filtro de soldador número 12 ou 14 Põe esse filtro na frente dos olhos e olhe para o Sol É seguro, você vai ver o Sol aí eclipsado Uma parte do Sol eclipsado Por favor, não use chapa fotográfica Filme fotográfico, chapa de raio X sobreposto Não faça isso Observação de eclipse solar a olho nu é muito perigoso E uma das dicas que a gente dá, um dos aconselhos que a gente dá É utilizar filtro de soldador número 12 Melhor ainda o número 14 Telescópio sem proteção nem pensar Fica cego na hora mesmo, não é exagero Então é isto aqui Para quem estiver em Fernando de Noronha, deseja observar este eclipse E vai ver o Sol nascendo aí eclipsado Perceba que com o avançar do tempo, a Lua que aqui está cada vez mais acaba se afastando em relação ao Sol E o eclipse então vai terminando aí para quem está nessa região Tá bom? Ah, mas eu não estou em Fernando de Noronha e quero ver o eclipse Como é que eu faço? Bom, simples Se você entrar na internet e digitar eclipse solar Você vai ver live Coloca lá, eclipse solar live Você vai ver quem vai transmitir ao vivo o eclipse solar para você Então vale a pena sim, tá? Procurar pela internet E que horário? Então vamos lá, acompanhando o horário 3 horas e 13 minutos começa o eclipse Eu não errei, tá gente? É universal time Universal time significa o quê? Tempo universal Então subtraia 3 horas, tá? 3 horas e 13 minutos começa o eclipse E assim ele vai indo Até que o momento máximo acontece às 6 horas da manhã Horário de Brasília, 6 horas e 8 minutos, tá? Aqui 9 horas porque é universal time Horário de Brasília, 6 horas e 8 minutos Você vai ter o momento máximo aí do eclipse Que dá para acompanhar pela internet E o que eu vou ver? Bom, você vai ver algo mais ou menos assim Um belíssimo espetáculo Onde aqui, ó Essa região que eu estou circundando aqui, ó É a Lua, tá? Isso aqui é a Lua Essa parte aqui dentro aqui é a Lua Que está à frente do Sol visto da Terra E aqui a gente tem aí o anel Por isso que é chamado eclipse anular Aqui nós temos o Sol, tá? Então numa imagem aí que eu peguei da CDCC lá de São Carlos Ilustra bem isso Você tem aqui o observador na Terra, tá? Você tem a Lua e você tem o Sol Então você tem aqui o Sol Que ele está sendo visto da Terra Quando visto aqui da Terra dessa maneira Ele está sendo aí praticamente ofuscado pela Lua Por que que ele não tampou totalmente o Sol? Por que que a Lua não tampou totalmente o Sol? Para esse caso é chamado de eclipse total, tá? Eclipse solar total Aqui é o anular Por quê? Porque a Lua está mais próxima da Terra Quando vai acontecer esse eclipse de 1º de setembro de 2016 É o que a gente chama Lua aí próximo do Perigeu Mais próxima da Terra E isso faz com que a Lua então não consiga tampar totalmente o Sol Se a Lua estivesse em apogeu mais afastada Por exemplo aqui nesse ponto, tá? Fora de escala, mas mais ou menos por aqui Se ela estivesse mais afastada Aí sim ela iria encobrir totalmente o Sol E aí a gente teria o eclipse solar total Tá bom, gente? Bom, essas são as informações aí Sobre esse eclipse solar do dia 1º de setembro de 2016 Minha dica é então Vai na internet Coloca lá Eclipse solar 1º de setembro Coloca live Você vai conseguir aí os locais que vão transmitir ao vivo Esse eclipse aí pra você, tá bom? Via internet, tá bom, gente? Eu sou o Marcos Calilho Espero que você tenha gostado Bons céus para todos nós E até o próximo programa Valeu!